Preste atenção agora, um suspeito de planejar na internet um ataque a uma escola foi preso numa operação agora de manhã em São Paulo. E a repórter Maria Carolina Paz acompanha e traz todas as informações pra gente. Bom dia, Cacá. Bom dia, César. Pra você e a todos que nos acompanham aqui no Hoje em Dia, ele foi identificado como Genilson Rodrigues Santana, de 19 anos. Ele foi preso na casa de parentes, no Capão Redondo, zona sul da cidade de São Paulo. Estava dormindo quando os policiais chegaram. Ele foi trazido, apresentado aqui no Palácio da Polícia e foi encaminhado agora ao IML, o Instituto Médico Legal, pra fazer o que é de praxe, né? Os exames de corpo de delito, quando um preso, ele vai ser encaminhado até pra uma penitenciária, né? Passar por uma audiência de custódia no dia de hoje. O que é importante a gente falar? Ele já foi preso no ano passado, mas agora essa prisão é de forma preventiva. Isso quer dizer que não tem data pra ele ser solto. O ano passado, ele foi preso de acordo com a polícia antes de cometer um massacre em uma escola que estava marcado aí pra o mês de março, no dia 13 de março do ano passado. Agora as investigações vão continuar, viu, César? Até porque dois adolescentes estão na mira da polícia, mas ele estava aliciando pessoas para que um massacre fosse marcado a uma escola. A gente presenciou na semana passada a história triste que aconteceu em Saudades, Santa Catarina, uma creche que foi invadida. Cinco pessoas morreram, três crianças e duas professoras. E segundo as investigações da polícia, esse rapaz de 19 anos, ele procurava pessoas nas redes sociais para que ataques parecidos acontecessem. O celular dele também foi apreendido e agora a investigação toda vai continuar. As autoridades internacionais chamaram a atenção aqui da Delegacia de Contra Crimes Cibernéticos, que aí começou novamente a investigar esse rapaz e aí culminou na operação no dia de hoje. O Alvo foi preso com sucesso pela polícia civil. A gente segue aqui acompanhando toda a movimentação. Qualquer novidade, eu chamo. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, um ótimo dia para você.